Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho vou ficar Tanto pior, o que é que eu passo contra encanto Desse amor que eu nego tanto, evito tanto E que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que no álbum de retrato Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo como um tom Procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volto A lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar O meu coração